Vamos deixar de moçada! Música Sentir firmeza no fantango aqui em Bento Gonçalves E o pessoal de Farropilha tá em peso por aí Vai um gaitaço pra vocês agora Música 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 Esse chacoalhado vai pro pessoal de Caxias Música 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 Vamos relembrar agora 50 anos atrás os Pertussi Música 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 Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Música 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 Música